Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A ilha do pirata O vovô Pig vai levar a Peppa e seus amigos para fazer um passeio de barco Todos a bordo! Sim, sim, Peppa Pig é meu vovô! Vamos, Arbor! Até mais tarde! A Peppa e seus amigos estão usando colete em salva-vidas George, você pode usar o meu chapéu de pirata? Hoje nós vamos velejar até a ilha do pirata Se tivermos sorte, poderemos encontrar um tesouro enterrado Uau! A ilha do pirata parece um lugar ótimo Terra à vista! Pronto, chegamos! Ilha do pirata! Viva! O que é isso? É um detector de metais Ele serve para achar um tesouro enterrado O vovô está usando um detector de metais para achar um tesouro enterrado Opa! O detector de metais achou alguma coisa Ah, vamos desenterrar Olha, é uma manhadinha É um tesouro! Viva! Vamos achar mais Vamos achar mais Ahá! Achamos outra coisa Parece bem grande Puxa vida! Mas como este tesouro é pesado Que coisa! Isso não é um tesouro enterrado É um carrinho enferrujado Ah! Acho que chega de caça ao tesouro Quem quer fazer um grande castelo de areia? Eu! Eu! Que ótima ideia, vovó Eu vou dar uma olhada no barco A vovó vai ajudar as crianças a fazer um grande castelo de areia Enquanto o vovô faz coisas importantes no barco Ah, que delícia! Ah! Acho que eu vou dar uma fechadinha nos meus olhos A vovó e as crianças estão fazendo um grande castelo de areia Vão precisar de muita areia As crianças usam os baldes para fazer as torres do castelo Que castelo lindo! Viva! É hora de ir Oh! Onde é que está o barco? Olha só, vovó! Ah, não! O vovô está dormindo E o barco está indo embora Nós temos que acordar o vovô Gritem o mais alto possível Acorda! 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 Ah, puxa! O vovô continua dormindo O vovô está longe demais para ouvir Estamos presos na ilha do pirata Somos náufragos Nós vamos passar cem anos aqui Acho que nós vamos ter que comer frutinhas selvagens E vamos ter que comer insetos e lesmas Os pais chegaram para pegar as crianças Onde eu estou? Olá! Olá, pessoal! Vocês se divertiram? Sim, sim Bom, quer dizer Eu esqueci uma coisa Eu volto já Olha! O vovô está voltando Oba! Viva! Sejam bem-vindos a bordo, meus queridos Vovô levado Pensamos que tinha esquecido de nós Desculpe, vovó Mas da próxima vez Eu prometo não cair no sono Tchau, ilha do pirata Até logo! Adoro a ilha do pirata Podemos visitá-la de novo? Ora, mas é claro que sim, Peppa Viva! Nadando A Peppa e sua família estão na piscina O papai está com a roupa de banho dele A mamãe está com a roupa de banho dela A Peppa está com a roupa de banho dela Vamos logo, George Estamos esperando O George está com a roupa de banho dele Peppa, George Deixe o papai colocar as boias em vocês Pronto, George A sua boia faz você parecer um rapaz Agora eu Ótimo! Agora podemos entrar na água Oba! É a primeira vez que o George entra na piscina Por que não coloca só um pé na água? Puxa, que tal tentar o outro pé? O George deve colocar os dois pés ao mesmo tempo Ótima ideia Muito bem, George Mas não precisa ficar espirrando tanta água Aqui está a Rebeca e seu irmãozinho O Richard Oi, Rebeca! Oi, pessoal! Richard, segure essa prancha E comece a treinar batendo os pés George Quer tentar também bater os pés? Muito bem Mas tente não patinhar Criança grande não patinha Nós nadamos muito bem Quando o George e o Richard forem mais velhos Eles vão saber nadar que nem a gente Não é, Rebeca? É Ai! O Richard tem um regador de brinquedo Para, Richard! Ah, puxa! O Richard deixou seu regador cair na piscina Mamãe! Sentou muito, Richard Mas eu não alcanço Ele está muito lá no fundo Mamãe! Não sei nadar debaixo d'água Até eu não sei nadar debaixo d'água Por favor, segure meus óculos, mamãe Viva! Aqui está Muito bem, papai Eu nado muito bem debaixo d'água, mamãe Regador é coisa de bebezinho Nós podemos saltar do trampolim agora? Sinto muito, Peppa O trampolim é só para adultos Alegrem-se Podem me ver mergulhando Papai Bobinho Essa sua pança é grande demais Ah, bobagem Saibam que quando eu era mais jovem Ganhei troféus por mergulho Ah, mas isso faz muito tempo, papai Ainda bem que eu continuo forte e em forma Segura meus óculos, por favor Vão me ver melhor se ficarem na lateral da piscina Por favor, não espirra água na gente, papai É claro que não vou espirrar água em vocês Eu preciso de um trampolim mais alto Papai, cuidado, por favor É, não espirra água, papai Não se preocupe, Peppa Não espirra água na gente, papai Eu disse que não ia espirrar Obrigada, papai Muito bem, papai Eu não preciso de toalha, Peppa Eu tenho um jeito especial de me secar O papai espirrou água em todo mundo Ah, papai Desculpa, pessoal Na praia A Peppa e sua família vão à praia A Peppa e o George adoram ir à praia Mas quanta coisa Cuidado para não esquecer nada quando formos embora Barraca, bolsa, toalhas, baldinhos e pais E uma bola Ótimo, mas antes de irem brincar Precisam passar um pouco de filtro O sol está muito quente Por isso a Peppa e o George precisam passar filtro solar Crianças, vamos experimentar esta bola Parece boa Mas que bola bacana George, você joga a bola que eu pego, tá bom? George, pega Puxa, o George é muito pequeno para pegar a bola Deixa para lá, George Você e a Peppa gostariam de ir nadar? Gostaria sim, papai Então vamos botar suas boias Prontinho Está bacana com as suas boias, George Agora eu, agora eu Ótimo Agora podemos brincar na água Viva! Viva! A água está fria Está bem quentinha Agora chega Você que começou, papai Bom, mas eu acho que agora chega Papai, eu adoro ouvir a praia A Peppa e o George adoram a praia Todos adoram a praia Peppa, George, querem brincar com seus baldes e pais? Queremos, mamãe Papai, papai Podemos te enterrar na areia? Ah, bem... Deixa Papai Está bem Oba! A Peppa e o George estão enterrando o papai na areia Já está bom Pronto Agora ele não pode fugir Minha cabeça está ficando quente Podem me dar meu chapéu? Bem Se você pedir, por favor Por favor Podem me dar meu chapéu? Sim, podemos, papai Que bom Eu acho que eu vou dormir um pouquinho George, vamos fazer castelos? A Peppa e o George estão fazendo castelos de areia Primeiro enchemos os baldes de areia Pronto Viramos os baldes de cabeça pra baixo E batemos E levantamos os baldes Já está pronto Um castelo de areia Está pronto Um outro castelo de areia Peppa, George, vamos pra casa E não esqueçam nada Vamos ver se lembramos de tudo Toalhas Toalhas, bolsa, barraca e a nossa bola Não falta nada Acho que estamos esquecendo alguma coisa É claro Esquecemos o chapéu Papai, esquecemos o papai É, esquecemos o papai O que? Papai, quase esquecemos você Mas o George se lembrou Mas que bom que o George se lembrou de mim Piscinas naturais A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô A Peppa e o George adoram a praia Mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelos de areia A Peppa e o George adoram fazer castelos de areia Ora, George, não fique triste Tem muita coisa pra se fazer nesta praia rochosa Como o quê? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas Elas se chamam piscinas naturais E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial Uh, estou vendo alguma coisa brilhando É uma moeda Uau Talvez seja um tesouro de pirata Nós vamos juntar tudo o que acharmos Isso! Podemos pôr no balde do George Que surpresa pode ter nesta piscina? Esta piscina não tem nada de especial Oh, sempre tem alguma coisa, Peppa Olha direito Oh, é mesmo, vovô? Tem E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô Oh! Ai! Siri levado Olha, George O Siri está andando de lado O George está fingindo que é um Siri A Peppa também quer ser um Siri Somos Siri levados Belisca, belisca, belisca Bisca, bisca, bisca Socorro! Tem dois Siri levados tentando me beliscar Bisca, bisca, bisca Somos Siri levados Belisca, belisca, belisca Show, 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 seus Siri levados Voltem para as suas casas Isso! Vamos procurar nas outras piscinas O que foi que achou? Uma concha Dá para ouvir o barulho do mar Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido Uau! Consigo ouvir o mar Adoro a minha concha George Consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha A Peppa está certa Não é uma concha O George achou um fóssil O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal Que viveu há muito tempo Quando existia dinossauro Dinossauro! Roar! Ih! Essas piscinas são tão divertidas É, divertidas para nós Mas não para este peixinho Um peixe? Cadê? Oh! Coitadinho do peixe Ele está preso O peixinho acabou de dizer para mim Que ele quer muito voltar para o mar Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde Não se preocupe, senhor peixinho Daqui a pouco vai estar com seus amigos Tchauzinho, senhor peixe Tchauzinho Eu adoro piscina natural O barco do vovô Pig O vovô vai levar a Peppa e o George para passear no rio Bem-vindos a bordo, meus marinheiros Peppa, George, vamos botar os salvavidas Quando a Peppa e o George estão no barco do vovô Eles têm que usar o colete salvavidas Aqui neste barco eu sou o capitão Sim, sim, capitão Sim, sim, capitão Quando o capitão vovô mandar fazer alguma coisa Vocês têm que fazer A não ser que seja bobagem O capitão vovô nunca diz nenhuma bobagem É claro que não, capitão vovô George, isse a bandeira Eba, toque o sino Sim, sim, capitão Vovô Pig, tome o leme Sim, sim, capitão A toa do pano A toa do pano Não acha que deve ir mais devagar, vovô? Muito boa ideia, vovô Pig Eu não quero acabar com minha gasolina Ô, vovô Prefiro ir depressa Pode deixar, Peppa Depois vamos mais depressa Olha, tem outro barco ali Esse é o vovô Cão Ele está levando o Danny para passear no rio Salve lá, salve vovô Cão Salve, salve, vovô Pig Olá, Danny Olá, Peppa O vovô Cão é o melhor amigo do vovô Pig Eu estou surpreso do seu barco ainda conseguir boiar, vovô Cão Ele deve ser tão velho quanto você Este velho barco é mais veloz do que a sua lata velha qualquer dia, vovô Pig Então vamos apostar uma corrida, seu velho Cão do Mar Porco Marinho, você vai perder Vocês estão parecendo duas crianças Mas ele me chamou de Porco Marinho Você antes chamou ele de Cão do Mar, vovô Tem que pedir desculpas Somente se ele me pedir primeiro Vovô, pede desculpas ao vovô Pig Ele é seu melhor amigo? Não, é um Porco Marinho e meu barco é mais veloz do que o dele Muito bem, velho Cão do Mar A corrida é até a ponte Vamos contar até três Um, dois Já! Você começou antes da hora Vem me pegar, Porco Marinho Cão do Mar Não consegue ir mais rápido? Vem me pegar! Vanguei! Puxa, o barco do vovô ficou sem gasolina Muito esperto, Capitão Vovô Acho que fui depressa demais Como vamos voltar? Olha, o vovô Cão ali O vovô Cão pode nos rebocar Eu não vou ser rebocado por esse Cão do Mar Não ofereci para rebocar o Porco Marinho Será que vocês não vão crescer? Vovô, pede desculpas ao vovô Cão Eu quero que me desculpe por chamar você de Cão do Mar Vovô, pede desculpas ao vovô Pig Desculpe por ter te chamado de Porco Marinho Ah, que bom Vovô Cão poderia nos rebocar até em casa? Será um prazer, madame Segura isso, Capitão Sim, sim, Capitão O vovô Cão é o melhor amigo do vovô Pig O vovô Cão está rebocando o barco do vovô Pig até em casa O que importa é que eu ganhei a corrida Vovô Pig Vovô levado Peppa, toque o sino Sim, sim, Capitão Vovô Pintando Hoje a Peppa e o George vão pintar Nós precisamos colocar um jornal velho na mesa Sim O papai está lendo seu jornal Vocês podem ficar com o meu jornal quando eu acabar de lê-lo Está bem Viva! Agora podemos começar a pintar George Bobinho Criança grande não coloca a mão no balde de tinta O George adora pintar com as mãos A Peppa adora pintar com as mãos Muito bom Será que pode me dar uma batata, mamãe? Elas ainda não estão cozidas, papai Você está com fome, papai? A batata não é para eu comer Prestem atenção O que o papai está fazendo? Uau! E agora, quem sabe o que é isso? Isso é uma flor Papai esperto Eu adorava pintar quando eu era um porquinho Onde estão as minhas antigas coisas de pintura? Papai Por que você está usando esse chapéu engraçado? Esta é a minha boina Vocês sabiam que ela me dá muita vontade de pintar quadros? Ah, o que será que eu vou pintar? Bem escolhido, George Vou pintar a velha cerejeira O que é isso? Isso é um cavalete, Peppa É para apoiar a minha tela E o que é uma tela, papai? É como se fosse um papel para pinturas muito especial Isso é pasta de dente? Não, Peppa Essas são tintas especiais para artistas adultos Pronto Com que cor nós vamos começar? Vermelho Por que o vermelho, Peppa? Porque vermelho é minha cor preferida Mas antes, temos que pintar o céu Olhe, qual é a cor dele? É azul claro Muito bem Vamos começar com o azul Agora para a cerejeira Precisamos de verde para as folhas Mas não tem verde Tudo bem Se misturarmos tinta azul com tinta amarela Vamos ter o verde A mistura de azul com o amarelo dá verde Que folhas verdes lindas E também tem a grama Mas e os galhos, papai? Nós não temos nenhuma tinta marrom Podemos fazer o marrom Misturamos o verde com o vermelho A mistura de verde com o vermelho dá marrom O papai pinta o tronco e os galhos da árvore Uau! Papai, posso pintar as cerejas? Claro, Peppa Coloque o seu dedinho na tinta e salpique a árvore Um, dois, três Muito bem Agora é a vez do George Você é um ótimo pintor, George Olhem, a pintura está pronta Viva! Oh, são os patos Olá, Dora Pata Nós estamos pintando Os patos estão correndo na tinta do papai Xô, xô Patos levados Xô, xô Fiquem longe das nossas tintas Oh, 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 oh Ah, não Os patos deixaram pegadas na pintura Ah, puxa Mas que barulheira foi essa? Mamãe Os patos estragaram toda a nossa pintura Hum, deixa eu ver Os patos estão deixando pegadas de tinta no jardim Iguais às da pintura A pintura do papai não está estragada, Peppa Ela está perfeita Viva! Oh, sim Sabem? Eu sou muito bom pintor, crianças E os patos também Ha, ha, ha Um dia muito quente O sol está brilhando Está fazendo um dia muito quente Que dia quente e adorável A Peppa e o George estão calçando suas botas Eles vão pular em poças de lama Eu adoro poças de lama Puxa O sol está tão quente que as poças secaram Mamãe, papai Todas as poças estão secas E não podemos pular nelas Deixa pra lá, Peppa Está tão quente que vocês podem ir brincar na piscininha Sim, a piscininha Antes, vocês têm que vestir a roupa de banho Sim, mamãe A Peppa e George estão vestidos com suas roupas de banho A mamãe está vestida com sua roupa de banho E o papai está vestido com a sua roupa de banho Como está muito quente, precisam do protetor É muito grudento E erca Quanto barulho por nada É, hoje todos precisamos do protetor Venha, George Vamos inflar esta piscininha O papai está inflando a piscininha Fácil, fácil A Peppa segura a mangueira E a mamãe abre a torneira Cadê a água? A Peppa e o George adoram sua piscininha Sorvete, sorvete A Dona Coelha, sorveteira Sorvete Nos dias muito quentes, a Dona Coelha vende sorvete Mamãe, papai O George e eu podemos tomar um sorvete Por que não? O dia hoje está mesmo muito quente Viva! Por favor, eu também quero um Todos gostam de sorvete Olá, mamãe Pig, Peppa e George Olá, Dona Coelha Que sorvete vocês querem? Quero uma casquinha, por favor, Dona Coelha Mas é claro, Peppa Obrigada Ah, e o mesmo para mim e para o papai, por favor E o jovem Sr. George? O que quer? Dinossauro Um dinossauro? George, bobinho O George sempre fala dinossauro para tudo Ora, mas acontece que eu tenho um picolé em forma de dinossauro Dinossauro George, é melhor tomar ele antes que derreta Dinossauro! O George adorou tanto seu picolé de dinossauro que ele não quer tomá-lo Obrigada, Dona Coelha Aproveitem o dia George, eu acho melhor tomar seu picolé antes que ele derreta Caia no chão Puxa, o picolé de dinossauro do George derreteu e caiu no chão Deixe para lá, George Divida esse sorvete com o papai Ele não vai se importar Está tão quente que o papai caiu no sono Ele parece estar com calor Vamos jogar água no papai para refrescar ele Boa ideia, Peppa O que houve? Estava todo vermelho e quente, papai Então jogamos água em você Oh, entendi Obrigado, Peppa Olha, as boças voltaram Depressa, George Vamos pegar as botas A Peppa e o George estão calçando suas botas A Peppa e o George gostam do dia quente Mas o que eles mais gostam é de ficar pulando em poças de lama A viagem de barco da Polly O vovô Pig está levando a Peppa e o George numa viagem de barco A Polly Papagaio está indo também Vovô Pig Você está levando o seu celular? Estou, vovô Pig Não o deixe cair na água Não, vovô Pig Ele está ligado? Sim, vovô Pig Tchau Tchau, tchau Aqui está o vovô cão Salve, salve Salve, salve Lindo dia para navegar Eu iria também, mas Meu barco precisa de limpeza Eu não sei por que você se incomoda em limpar esse barco enferrujado Eu fico surpreso que ele ainda flutue Este barco enferrujado aqui ainda vai flutuar por muito tempo Depois que esse barco lata velha aí for parar no fundo do rio O vovô cão é o melhor amigo do vovô Pig A todo o vovô Adeus Eu sou o grande capitão desse barco E quando eu digo a você para fazer alguma coisa Você tem que fazer Sim, sim, capitão Sim, sim, capitão A poli papagaio repete tudo o que é dito George, isso é a bandeira George, isso é a bandeira Peppa, toque o sino Peppa, toque o sino Vovô, eu posso ser o capitão? Por favor Pode sim, mas como capitão tem que usar esse chapéu Agora Peppa é a capitão e todos tem que fazer o que ela diz Toque o sino Tire o neme Está bem, capitão Peppa Para cima e para baixo A capitão Peppa é um pouco gordona Acho que é melhor eu ser o capitão de novo Nós não queremos bater em alguma coisa Conduzir um barco pode ser complicado Por sorte, eu sou muito bom condutor Puxa O barco do vovô Pig bateu em uma pequena ilha Vovô, está preso Eu vou ligar para vovó Pig Ela pode ajudar O vovô Pig deixou seu telefone cair na água Vovó Pig falando Alô? 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 De algum jeito, nós temos que mandar uma mensagem para a vovó Mensagem para a vovó? A Polly pode voar até a vovó Boa ideia, Peppa E eu posso ensinar a Polly o que dizer O vovô Pig disse Vovô Pig disse Socorro, socorro Socorro, socorro Vocês viram? É muito fácil Vovô Pig disse É muito fácil Seu velho pássaro bobo Seu velho pássaro bobo Olá, Polly O que você faz aqui? O vovô Pig disse O que foi que o vovô Pig disse? Seu velho pássaro bobo Socorro, socorro Puxa vida O vovô deve precisar de ajuda Vovô Cão Olá, vovô Pig Vovô Pig precisa de ajuda Você poderia ajudá-lo? Madame, eu terei o maior prazer Viva! Salve, salve Precisa de ajuda, capitão Talvez Gostaria do meu velho barco Enferrujado Para salvar você Sim, por favor, vovô Cão Pegue isso, capitão Sim, senhor, capitão Vovô Cão e vovô Pig São os melhores amigos Vovô, a Polly disse Que nós precisávamos de ajuda Sim, Polly é um papagaio muito esperto Diga, eu sou um papagaio esperto Eu sou um papagaio esperto Vov, vov Sol, mar e neve É hora de dormir para Peppa e o George Atenção Amanhã nós vamos fazer uma viagem de ônibus até a praia Podemos fazer um castelo de areia Eu quero dar um mergulho Eu também A previsão do tempo está dizendo que vai fazer sol Boa noite, Peppa Boa noite, George Uf, está começando a nevar Está de manhã Iupi Está sol Oh, neve Muita neve caiu durante a noite Neve, mamãe Neve, papai Neve, neve, neve O quê? Nós ainda vamos ao litoral, papai Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem Oh, onde o papai foi? É um boneco de neve que anda Estou com frio É um boneco de neve que anda e fala Ah, na verdade é só o papai Pobre papai Vamos aquecê-lo Mamãe Pig e Peppa e George estão aquecendo o papai Pig Esfregando ele com toalhas Assim está melhor Agora nós podemos ir à praia, mamãe Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa Minha nossa! Como você conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve O removedor de neve empurra a neve para fora do perigo Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também Próxima parada, praia! Legal! O Sr. Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve Olá, Sr. Touro! Olá, Dona Coelha! Isso nos levou a noite toda Mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia Isso é bom! Nós estamos indo para a praia Gostaria de vir junto? Não! Obrigado, Dona Coelha! Temos mais cascalhos para colocar nas estradas Tchau, Sr. Touro! Tchau! Tenha um ótimo dia na praia! Vamos passar o dia na praia e brincar Castelo de areia, muito sol e mar Vamos passar o dia na praia e brincar Solvete em onda, neia e mar Aqui estamos nós na praia! A praia está coberta de neve Esse mar parece frio Eu estava ansiosa para dar um mergulho Você ainda pode? O mar não está congelado Vamos lá, meninas! O que estão esperando? Ah, eu não posso nadar porque torci meu tornozelo E eu acho que posso ter uma tosse Venha, Mamãe Pig! O mar está ótimo! Tem certeza de que está ótimo? É claro! O mar está maravilhoso hoje! Então tudo bem A Mamãe Pig vai dar um mergulho Está frio aí, Mamãe? Está um pouquinho frio Sempre fica frio quando você acaba de entrar Se continuar se mexendo, vai aquecer Tá bom, vou continuar me mexendo Mamãe Pig saiu do mar Nós vamos secar você Apeva o George Papai Pig Aquecem a Mamãe esfregando ela com toalhas Ah, se está melhor Você vai dar um mergulho, Papai Pig? Hoje, talvez não Quem quer um sorvete? Eu, eu, eu! Todos gostam de sorvete na praia Eu queria fazer um castelo de areia Mas não vai dar porque a praia está coberta de neve Podemos fazer um castelo de neve Primeiro, enchemos os baldes com neve Viramos o balde de cabeça para baixo Damos uma batidinha nele E, alakazam, um castelo de neve Castelo de neve Eu adoro praia Eu adoro a neve Eu adoro muito a praia e a neve Criaturas pequenas A Peppa e o George estão ajudando o vovô a colher verduras Peppa, aqui tem uma alface Obrigada, vovô Ah, o que é isso? Ah, nossa, vovô, olha Tem um monstro horrível aí Monstro Ah, Peppa Não é um monstro É só um caracol Ah, pra onde ele foi? Ele se escondeu na concha dele Ele mora aí? É, sim É a casa dele Olha Está saindo de novo Olá, senhor caracol Vovô O senhor caracol tem cama na casa dele? Não, não Não tem não, Peppa Se eu fosse um caracol Eu teria uma cama Uma mesa Uma cadeira Geladeira E teria também televisão Vovô, o que os caracóis comem? Bem, normalmente comem minhas verduras Pare com isso, seu maroto Vovô, o George e eu queremos brincar de caracol maroto Estas cestas aqui podem ser a concha de vocês Pronto Agora parecem dois caracóis marotos Eu vou comer toda a alface que tem na sua horta, vovô Não, não Larguem minhas alfaces, seus caracóis marotos E quando o vovô for gritar comigo, eu me escondo na minha casinha Todos os amigos da Peppa estão aqui Olá, Vovô Pig Olá, Suzy Você veio brincar com a Peppa e o George? Vem Acontece que eu não sei onde eles estão Eu estou aqui sozinho com esses dois caracóis marotos Nós somos caracóis marotos Nós somos caracóis marotos Sobrada Estávamos fingindo que éramos caracóis Podemos ser caracóis também? Acho que não tenho cestas suficientes para todos vocês Mas vocês podem ser outra coisa Podem ser alguma coisa do jardim Cenoura? A Rebeca adora cenoura Não, Rebeca, cenoura não Venham aqui Que barulho é esse, vovô? Está vindo daquela casinha Vovô, por que aquela casa de boneca está fazendo um barulho estranho? Não é casa de boneca, Peppa É uma casa de abelha Se chama colmeia Olha uma abelha aqui pertinho O que ela está fazendo? Ela está tirando o néctar da flor Depois ela voa de volta para a colmeia E transforma o néctar em mel Eu gosto de mel Vamos fingir que somos abelhas? É, vamos ser abelhas Mas que abelhas ativas É, somos abelhas ativas Agora vamos voar para a nossa colmeia para fazer mel Mas o que temos aqui? Vovô, somos abelhas ativas Ah, será que as abelhas querem uma torrada? Sim, por favor E o que vocês querem na torrada? Mel Mas que sorte, foi isso que eu preparei Mel e torrada Viva Eu gosto de ser abelha porque elas comem muito mel e é delicioso Eu gosto de ser um caracol porque assim eu posso comer as verduras do vovô O quê? Sua marotinha A ilha do pirata O vovô Pig vai levar a Peppa e seus amigos para fazer um passeio de barro Todos a bordo Sim, senhor, capitão vovô Vamos, arbor Até mais tarde Até mais tarde A Peppa e seus amigos estão usando colete em salva-vidas George, você pode usar o meu chapéu de pirata? Hoje nós vamos velejar até a ilha do pirata Se tivermos sorte, poderemos encontrar um tesouro enterrado Uau A ilha do pirata parece um lugar ótimo Terra à vista Pronto, chegamos Ilha do pirata Viva O que é isso? É um detector de metais Ele serve para achar um tesouro enterrado O vovô está usando um detector de metais para achar um tesouro enterrado Opa O detector de metais achou alguma coisa Ah, vamos desenterrar Olha, é uma manhadinha É um tesouro Viva Vamos achar mais Ahá, achamos outra coisa Parece bem grande Puxa vida Mas como este tesouro é pesado Que coisa Isso não é um tesouro enterrado É um carrinho enferrujado Acho que chega de caça ao tesouro Quem quer fazer um grande castelo de areia Eu Eu Que ótima ideia, vovó Eu vou dar uma olhada no barco A vovó vai ajudar as crianças a fazer um grande castelo de areia Enquanto o vovô faz coisas importantes no barco Ah, que delícia Acho que eu vou dar uma fechadinha nos meus olhos A vovó e as crianças estão fazendo um grande castelo de areia Vão precisar de muita areia As crianças usam os baldes para fazer as torres do castelo Que castelo lindo Viva É hora de ir Oh, onde é que está o barco? Olha só, vovó Ah, não O vovô está dormindo E o barco está indo embora Nós temos que acordar o vovô Gritem o mais alto possível Acorda! 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 Ah, puxa O vovô continua dormindo O vovô está longe demais para ouvir Estamos presos na ilha do pirata Somos náufragos Nós vamos passar cem anos aqui Acho que nós vamos ter que comer frutinhas selvagens E vamos ter que comer insetos e lesmas Os pais chegaram para pegar as crianças Onde eu estou? Olá! Olá, pessoal Vocês se divertiram? Sim, sim Bom, quer dizer Eu esqueci uma coisa Eu volto já Olha! O vovô está voltando Oba! Viva! Sejam bem-vindos a bordo, meus queridos Vovô levado Pensamos que tinha esquecido de nós Desculpe, vovó Mas da próxima vez Eu prometo não cair no sono Tchau, ilha do pirata Até logo Adoro a ilha do pirata Podemos visitá-la de novo? Ora, mas é claro que sim, Peppa Viva! O farol do avô coelho A Peppa, o George e o Danny estão passando o dia no barco do vovô cão Vovô, podemos ir para a ilha do pirata hoje? Sim, Danny Mas primeiro nós temos que entregar suprimentos para o meu amigo avô coelho E aonde o avô coelho mora? Em uma rocha Em uma rocha? Sim, bem nesse farol Salve, salve, amigo! Eu trouxe seus suprimentos Oba! Muito obrigado, vovô cão Hoje eu tenho uma tripulação comigo Danny, Peppa e George Visitantes! Eu não tenho visitantes a muitas luas Eu sou um solitário Apenas com o mar e o céu como companhia Há quanto tempo eu estou aqui? Desde terça-feira Ah Eu tenho histórias para contar Gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Bom, tenho o mar e o céu E estou aprendendo a tocar banjo Querem ouvir uma música? Não, obrigado Sim, por favor Eu levantei cedo O mar estava lá E também o céu O mar, o céu O mar, o céu Aqui o seu queijo Eu senti falta do queijo E um novo livro Como funciona um farol Isso vai ser bem útil Por que a sua casa é chamada de farol? Eu vou mostrar, Peppa A escada dá voltas e voltas Até o alto do farol Voltas e voltas e voltas Ela é chamada de farol Porque ela tem essa grande luz no topo Uau Ela brilha no escuro Ajudando os marinheiros a achar o seu caminho E quando há nevoeiro Uso a sirene de nevoeiro Nevoeiro! Ai, isso é alto Sem nevoeiro hoje Só o mar e o céu As histórias que posso contar Não, obrigado Nós temos que ir Nós estamos navegando para a Ilha do Pirata Tchauzinho, Ovo Coelho Aproveitem o mar e o céu Nós vamos! O barco do Vovocão está chegando à Ilha do Pirata Olha! Nosso castelo de areia ainda está aqui Vamos brincar de esconde-esconde Tá, eu vou contar Um, dois... Não há muitos lugares para se esconder na Ilha do Pirata Prontos ou não, aqui vou eu Achei vocês Agora, onde está o George? Vovocão não consegue achar o George em lugar nenhum Eu desisto Onde está ele? O George estava escondido atrás do Vovocão George esperto Agora temos que ir para casa Antes que fique escuro Ah, está ficando escuro Não se preocupe A luz do farol do Vovocão vai nos mostrar o caminho de casa O Vovocão está pronto para dormir Ah, meu novo livro Como funciona um farol Capítulo 1 Eu vou ler o resto amanhã É melhor desligar a luz Ah, para onde foi a luz? Você sabe que horas são? Eu acabei de apagar a luz Sim, nós sabemos Você poderia ligar a grande luz de novo? Ah, desculpe Viva! Está chegando o nevoe Eu não consigo mais ver a luz Somos nós de novo Você poderia tocar a sirene? É claro Nevoeiro Eu consigo ouvir alguma coisa O Vovocão está guiando eles para casa Sua voz é uma sirene Esse é o caminho de casa Os pais estão aqui para pegar as crianças Vocês tiveram um dia bom? Sim, nós fomos à ilha do pirata E nós fomos ao farol O farol do Vovocão nos guiou para casa em segurança Isso é bom O avô Coelho cantou uma canção Vocês gostariam de ouvir? Não, obrigado Sim, por favor Eu vencer Olá, arco-íris A Peppa e a sua família estão indo em um passeio nas montanhas Já estamos chegando? Ainda não, Peppa Eu conheço um jogo Cada um tem que achar um carro da sua cor favorita Minha cor favorita é verde A minha é laranja A minha é vermelha E você? Me diz, qual a sua cor favorita? Aju A cor favorita do George é azul Certo, vamos ver qual carro vai passar primeiro Tudo bem Ali está a Candy em seu carro verde Verde Essa é a minha cor favorita Ganhei Oi, Candy Miau Olá, Peppa E ali vem o Danny no caminhão guincho do seu avô Laranja, eu ganhei Olá, Danny Olá, Peppa Lá vem outro carro É a Suzy Olá Olá, Peppa Aju Sim, George É um carro azul Você ganhou Ai, esse jogo é muito bobinho Não tem carro nenhum vermelho em nenhum lugar Tem um carro vermelho na estrada, Peppa Onde? Qual é a cor do nosso carro? Vermelho Eu ganhei Eu ganhei A família acaba de chegar às montanhas Nós vamos ter uma vista fantástica lá no topo Aqui estamos nós Viva! Olhem só que linda vista ensolarada Puxa, começou a chover Papai, e onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista É a barraca de sorvete da Dona Coelha Olá, Dona Coelha Olá, Papai Pig Quatro sorvetes, por favor Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo, por favor Está bem Olha o que eu tenho Ai, que delícia! São as nossas cores favoritas É isso mesmo Verde pra mim Laranja pra mim Morango vermelho pra mim E o do George é... Azul! Que delícia! Olha, o sol está saindo E olha o que mais está saindo Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris Um arco-íris só aparece Quando é um dia de chuva e de sol Ao mesmo tempo Uuuuh! E ele tem todas as nossas cores favoritas nele Sim! Vermelho, laranja, verde e azul E sabem o que vocês encontram No final do arco-íris? Não! Encontram um tesouro Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro Ah, vamos lá! Uuuuh! Hoje é um dia de sol É um dia de chuva Arco-íris, arco-íris Vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde e azul Arco-íris, arco-íris Dia de sol e dia de chuva Aqui estamos Ah, pra onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro Arco-íris levado Rápido, atrás dele Arco-íris, arco-íris Dia de sol e dia de chuva Parou de chover E o arco-íris se foi Não se preocupe, George Talvez o arco-íris tenha deixado um tesouro para trás Tem alguma coisa aqui E aí, encontrou o arco-íris, papai? Sim, encontrei Uma grande poça de lama Viva! Você sempre é o melhor tesouro do arco-íris A grama alta A Peppa e o George vão brincar no jardim Tem algum tempo que não cortam a grama Ela está muito alta Vamos, George! George! Cadê você? Eu não estou te vendo George, eu vou ir te pegar A Peppa e o George não conseguem se ver A Peppa e o George adoram brincar na grama alta O papai vai ler o seu jornal Que dia lindo para não fazer nada O papai adora não fazer nada Ah, puxa vida, papai Olha o estado do nosso jardim O que tem o nosso jardim, mamãe? A grama Ela precisa ser cortada Ah, eu gosto dela assim É o jardim estilo selvagem Papai, mamãe Vem brincar na grama alta É divertido Está bem Vamos brincar com a nossa bola Cadê ela? A bola desapareceu na grama alta Nunca vamos achá-la Acho que está mesmo na hora de cortar a grama Isso mesmo, papai Eu vou pegar o cortador Eu tenho certeza de que ele está por aqui Ah, aqui está ele O papai achou o cortador de grama Acho que está enferrujado Bobagem Eu vou cortar a grama rapidinho Eu acho que ele está um pouco enferrujado É melhor ligar para o vovô Pig e pedir o dele emprestado Não precisa ligar para o vovô Eu só preciso empurrar com mais força O cortador de grama do papai não está muito bom Ah, eu já sei Vamos ligar para o vovô Alô Aqui quem fala é o vovô Pig Ah, olá, vovô Pode nos ajudar a cortar uma grama muito alta? Oh, é claro Eu já estou indo para aí Tchau Acho que esse é um trabalho para a Beth O vovô está levando seu cortador de grama motorizado para a casa da Peppa Vovô Pig! Vovô Pig! Olá, pessoal Eu soube que a grama precisa ser cortada Ela está alta demais para o meu cortador Não se preocupe A Betsy vai cortar ela rapidinho Seu cortador de grama se chama Betsy? Com toda certeza Olá, Betsy Vovô, podemos andar um pouco na Betsy? É claro que podem Subam todos Claro, Capitão Vovô Vamos cortar esta grama rapidinho Segurem aí e vamos lá A Betsy corta a grama muito bem Que divertido Pronto, acabou Vovô, faltou um pedaço Oh, é Oh, o que é isso? Oh, é a nossa bola Obrigada por achar a nossa bola, vovô E obrigado por cortar a nossa grama Cortar grama é fácil com a Betsy Agora nós podemos brincar com a nossa bola Pega, papai A bola quica muito bem na grama curta Pega, George Papai Iggy Peguei A bola quica muito bem na grama 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 A bola quica muito bem na grama